Música Que legal, estamos começando mais uma semana, deixa comigo, eu sou Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você. Aqui está Carlos Henrique, o bate pesado, o CH está no pedaço e também Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o tigrão. Se defender de mim, eu farei o que poderei. É, ele fará o que poderá. Hoje ele veio, hein? Hoje ele veio, conseguiu passar pelo portão do hospício antes que fechassem e agora tem Palmeiras e Ponte. Um argentino que caiu nas graças dessa torcida, partos antes do jogo. Um cafezinho e carinho. Heróis se constroem com drama e alegria. Fazia dez jogos que barcos não marcavam. Marcou logo dois. O primeiro na sobra da defesa. O segundo na sutileza de um gesto e da velocidade de um companheiro. Bruno foi a segurança nas poucas bolas que foram até ele. E a fase ajuda também, né? Se fosse há três semanas atrás, aquele chute de loja ia bater na trave nas minhas costas e ia entrar, né? Nem falha em trave. Teve para todo palmeirense. Mas também teve gol do capitão Assunção e olha só, não foi de bola parada, não. Três a zero e a festa dos torcedores. E o time inteiro saudando a torcida. Tem que fazer o apelo, né? Onde a gente for jogar, que faça no entretenimento uma viagem ou a Araraquara ou a Ribeirão. Vamos apoiar de novo o Palmeiras. Nós temos que manter essa entrega para mais uma vez a gente poder dar mais uma vitória e mais um passo. Daqui a pouco nós vamos debater essa partida e vou mostrar aqui também o lance. Que gol impressionante perdeu o Roger, que está vivendo um inferno astral. Há muito tempo não consegue dez rodadas marcar um gol. Para quem já almoçou ou vai almoçar, o bom mesmo é finalizar com um cafezinho. E o Café Moraes é bom demais. Um bom café tem que ter nome e sobrenome. O Café Moraes, há mais de 50 anos, tem o melhor sabor do Brasil. Café Moraes, esse café é bom demais. Um cafezinho é bom demais. Sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado. Em todos os momentos, Café Moraes. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho. Vai muito bem com o café quentinho. Em todos os lugares, é bom demais. Mas tem que ser Café Moraes. O gostinho do Brasil. Café Moraes. Café Moraes, você encontra nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse café-moraes.com.br ou então ligue 32417229 e peça o seu Café Moraes. Olha, vamos colocar imagens aqui, né? O Roger perdeu um gol feito. Qual o gol que foi mais perdido? Ou do Roger ou do Júnior Negrão? Atacante centroavante da Ponte Preta. Daqui a pouco nós vamos mostrar o do... Atacante centroavante do Guarani. Uma jogada sensacional do Roger, ele deixa o Thiago Heleno, mas deixa sem pai e sem mãe, dá o corte, tudo no tempo certo, dá a inclinação. Mas tá difícil. Sabe o que acontece aí, Batista? Ele não marca tanto tempo, tá magoado, tá ansioso, né? Que ele quis bater com força, ele bateu com raiva, ó. Olha lá. Era tirar, né, do outro lado o Bruno já pedindo pra tomar o gol, mas o corte que ele deu foi de craque, né? Olha a balançada que ele dá e onde vai parar o zagueiro do Palmeiras, ó. Dá uma bicuda, né? É, uma pena, uma pena. Tem a música do César e Paulinho, chuta pro gordo e bico do Lazarento. Eu acho que ele vai fazer gol. Ele vai voltar a fazer gol. E o que a gente não pode concordar é com a desatenção do Wendel, que já aconteceu na partida contra o Bahia. Três pontos terríveis que a Ponte perdeu em casa. Uma falha grotesca do Wendel. E eu gosto muito do futebol do Wendel. Eu queria aproveitar esse momento ainda dentro do quadro da repercussão do jogo da Ponte, pra dar quatro nomes pro Wendel, pra que ele nunca queira ser igual a esses caras. Então, já é um bom começo, Wendel. Gosto do seu futebol, defendi a sua volta à equipe da Ponte. Agora, a bola que você perdeu, quando a Ponte aí, depois de tomar esse gol bobo, o barco zerra o chute, né? Se assusta com a bola lá, depois erra o chute, faz o gol, pega no contrapé. Essa bola que você perdeu na saída é desatenção pura. Você nunca queira ser o Júnior, o Leo Vergildo Júnior, o Marinho Chagas, o Nilton Santos e o Vladimir. Depois você entra na internet, aí no Google, procura o currículo dos quatro. Fala assim, ó, esses caras eu nunca vou querer imitar. Já é um bom começo, viu, Wendel? Pouquinho mais de humildade e ali tem que jogar feio, cara. Não é sair driblando o Michael Leite, que é um cara velocista. Quando você quis dribrá-lo, você enfiou o time da Ponte no mato. E eu gosto do seu futebol e você tem muito futuro. Mas um pouquinho mais de humildade não vai te fazer mal. CH, você que esteve lá no Pacaembu e acompanhou de perto esta vitória do Palmeiras, né? Mais uma vitória do Gilson Kleiner na competição, é a segunda consecutiva. Infelizmente foi contra a Ponte, nós torcemos muito pelo Gilson Kleiner. Você considera que esse jogo aí, a Ponte, mereceria melhor sorte do que essa derrota frente à equipe do Gilson Kleiner ou não? Eu acho que, boa tarde a todos, foi muito elástico o placar, na minha opinião. Apesar das bolas na trave, eu acho que os erros, eles tiveram consequência emocional muito grave. Os 15 primeiros minutos derrotaram a Ponte. A Ponte ficou assustada com a blitz, com a marcação muito forte. E os gols tomados no primeiro tempo, eles nortearam o resto da partida. No segundo tempo, o Guto veio com uma linha, com uma escalação um pouco mais aberta. Os contra-ataques aconteceram e todas essas bolas na trave, no segundo tempo que aconteceram, foram justamente consequência da abertura da marcação. Eu acho que o Kleiner ainda não está com o dedo dele lá. A Ponte que perdeu o jogo com todo respeito. Errou, na minha opinião, na saída do Ender. Essa aí tentou tirar a bola duas, três vezes. Esse primeiro gol. E o terceiro gol, só para complementar, o Edson Bastos não pode tomar o gol que ele tomou do meio do campo. Os três gols, houve falhas. Falhas. No primeiro a defesa não conseguiu. Inclusive, esse gol aí foi um erro de passe lá na frente. O Roger errou o passe. A origem do... A origem errou o passe no contra-ataque. Aí houve a falta. Verdade. E a falta foi cobrada, né? O Marcos Assunção meteu a bola lá dentro. E houve uma falha absurda de marcação. O Marcos chutou meio desengonçado e acabou fazendo o gol. O segundo gol você já deu relevo aqui, né? O Ender perdeu a bola. Não pode. E o terceiro, um chute fraco. Fraco. Aí frangão. Aí vou falar para você. O Edson Bastos que tem crédito. Mas todos nós aqui temos crédito, né? Ninguém aqui está no Serasa. Todo mundo tem crédito. Também se tivesse não teria problema nenhum. Só ir lá e limpar. Agora, tem crédito. Mas foi Chester, hein? Nem frango não foi. Então, Chester, tamanho família. Estilo véspera de Natal. Inclusive, foi ruim ter tomado esse gol porque foi no momento da partida. Que a ponte estava equilibrando. O CH pode comentar a respeito disso. Estava lá. A ponte equilibrou o jogo e criou algumas oportunidades que poderia ter até feito o gol. Se não fosse erro de arremate. Se a ponte faz um gol, põe fogo. Volta para o jogo e põe fogo na partida. A ponte teve três momentos para fazer gols. A primeira cabeçada do Roger que pingou no chão e saiu. Uma segunda cabeçada do Roger que o Bruno fez uma defesa lá. Gordon Banks embaixo. Sensacional. E a terceira nesse gol que a gente reprisou várias vezes aí. E outra coisa que foi sinalizada, pelo menos na minha ótica, após a partida, é que o Guto... Essa cabeçada da defesa do Bruno que foi muito bem. Aliás, foi cumprimentado pelos companheiros de equipe do Palmeiras. O estádio inteiro gritou o nome. Foi do Nicão. Foi do Nicão. Foi do Nicão. É o Nicão que deu a cabeçada. Tem razão, tem razão. Só para fazer justiça aí, o Nicão... Baixinho, mas estava no lugar certo, subiu, inclinou e bateu no chão. Agora o Guto vai mudar o jeito do time jogar, viu? Eu deu para perceber isso pelas modificações do segundo tempo. A ponte me parece que Cicinho vai voltar para a lateral direita. Ricardinho vai começar a ganhar espaço no time. Meu Batista, só para não passar batido no último momento do bloco da ponte, para deixar claro que o CH, eu concordo com ele, que ainda não é o Gilson, não é o jeito Gilson de ser, mas o Gilson conhecia profundamente o time da ponte, sabe como é que é a saída de bola da ponte e mandou dar uma bafa no começo do jogo e ganhou o jogo. Ele sabia, por exemplo, que dificilmente a ponte quebra a bola, que bola agarrada sai jogando. E aí ele tem um rápido em cima de um lento, Michael Leite, em cima do Wendel, ele falou ó, vai sair jogando com ele, ele é muito técnico, ele vai tentar te envolver. Dá o bote, toma que eles vão estar saindo e aí fica fácil. Eu tenho certeza que a ponte foi surpreendida pelo volume de marcação ofensiva do Palmeiras. E aí é a planificação do Gilson Cleo. E esse Palmeiras, se continuar correndo o que está correndo, ganha todas as partidas daqui até o final do campeonato, porque eu nunca vi um time correr como o Palmeiras correu. Assim como o esporte é fonte de alegria, a Vedações Maquita é fonte de satisfação dos profissionais de manutenção das maiores indústrias da região. Vedações Maquita fornece equipamentos essenciais das mais afamadas marcas de produtos, como o Gates, na linha de correias industriais e sincronizadoras, mangueiras industriais e hidráulicas. Loctite completa a linha de adesivos, travas, químicas, lubrificantes e também Vedabras. O melhor atendimento com profissionais capacitados e com fiabilidade nos prazos de entrega. É certificada pela ISO 9001. Vedações Maquita, desde 1983, oferecendo produtos de altíssima qualidade. O site na tela e os telefones pra você fazer o contato. Nós vamos pra um rápido intervalo, lembrando que uma e meia tem Neto Lóquio Boca Larga aqui na tela da Band com os donos da bola. Depois do intervalo, vamos falar do Guarani, mostrar um empate em casa. Voltamos já já.